Então, vamos lá, vocês que são os seguidores, vocês é quem manda, né? Então, vocês mandam e eu obedeço, vamos lá. Teve o seguidor, eu não, gente, eu não, eu não lembro, tá? Porque eu olho só as mensagens, então eu procuro responder a mensagem, no caso com o vídeo, tá? O seguidor falou que era pra eu fazer um vídeo com o leg, mas sem a blusa, tá? Então, o que que acontece? Eu tô mostrando pra vocês, isso aqui é uma, deixa eu amarrar aqui um pouquinho, essa blusinha, pra não atrapalhar. Ó, eu vesti essa calça, gente, eu demorei horas, não horas não, mas alguns minutos, lutando aqui com a calça, né? Porque eu luto com ela, ela luta comigo, eu luto com ela, ela não quer servir, eu digo, vai servir, vai servir, que é tamanho grande, é tamanho GG, que não tá doida. Aí, eu pego e tô lutando com ela, aí vesti a calça, né? Aí, eu quero, ó, já que ele pediu, né? Pedido é pedido. Então, eu vesti, tá? Tá aqui a calça, tá aí uma leg, pra ir treinar. Aí, eu vesti essa blusinha mais curtinha, que é pra vocês verem direito a calça, ó. Ela tem uma amarração aqui, ela tem uma cor maravilhosa, tem um movimento. Ó, o acabamento dela é ótimo, deixa eu terminar de puxar aqui. Gente, deixa eu só tirar aqui o gato. As coisas aqui, olha só, isso aqui é o Vitório. Ó, o tamanho que não tá o Vitório. Deixa eu botar o Vitório aqui pra cor, tá aí? Vai, Vitório. O Vitório não deixou gravar pra vocês, tá atrapalhando. Então, é isso, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês, ó. Ela tem um ótimo acabamento, viu? Aí, a gente pode, eu vou ter essa blusinha azul pra combinar, assim, com ela. Agora, vocês vão lá e me respondem. O que é que vocês acharam?